Eu vou chamar a Pâmela, Pâmela tá no link, na festa de Santo Antônio. Olá! Ai, olha lá que linda! Oi, Pâmela! Olá, rei, oi turma! Hoje é dia de Santo Antônio, eu tô aqui na igreja de Santo Antônio do Paris. A missa está terminando nesse momento. A cada uma hora e meia acontece uma missa por aqui, até às 19h30, quando será realizada a missa solene e haverá procissão que levará Santo Antônio, que está aqui dentro, até ao lado de fora, para uma grande celebração. Essa, gente, é a 19ª festa de Santo Antônio do Paris. E todos os anos eles reúnem várias atividades, tem também a distribuição gratuita de pães, tem a venda de lírios, a venda do tradicional bolo de Santo Antônio, que eu fiquei sabendo que hoje nós iremos aprender a fazer também aí no Mulheres. E a expectativa para esse ano é que 150 mil pães sejam distribuídos gratuitamente só hoje, tá? Esses pães, eles são doados pela comunidade, pelos empresários da região, e aí eles são distribuídos gratuitamente, abençoados. Então, como vocês podem ver, a festa está muito movimentada. Tem muita gente por aqui, ó. Esse é o momento exato da benção do pãozinho. Então, todos estão com os pães nas sacolas e o padre está abençoando. É um momento de muita emoção por aqui. Todos muito felizes com a data, com essa celebração. E do lado de fora, a festa acontece. Então, dentro da igreja, a cada uma hora e meia, né, há a celebração de uma missa especial. E do lado de fora, é uma quermesse. Nessa quermesse, há um pouco de tudo. Vários quitutes, tem música ao vivo também, tem o bolo, tem o lírio, tem muita alegria. Vamos lá fora para vocês espiarem o movimento aqui da região. Tem muita gente. Mesmo com o friozinho, esse ano superou todas as expectativas de público, ó. E é festa mesmo. É um arraiá, super caprichado, aberto a todos, é gratuito. E aqui a gente pode, então, se divertir e celebrar essa data. Estou muito feliz de estar aqui, Rê. É a primeira vez que eu venho a essa festa. E você vai passar a tarde toda conosco daí, né? Exatamente. Daqui a pouquinho eu volto com o Frei, para a gente falar sobre os três símbolos da festa. Que é o pão, que é o bolo e o lírio. O que cada um desses símbolos significam e por que é que eles estão presentes na data de hoje. Ô Pamely, pede para ele uma bênção para a gente, para todo mundo que está assistindo o programa, que não pôde estar aí, né? Com certeza, vou pedir sim. Sairemos abençoados hoje. Amém, amém. Então, até daqui a pouco, bom trabalho, minha querida. Até já, Rê. Até. E a gente pegou bem a hora da bênção dos pãezinhos. Que legal, né? Super legal. Que bonitinho. Cheião, gente. E vai, eu acho que durante a tarde vai aumentar ainda mais, porque as pessoas saem do trabalho e passam lá uma tradição. É, então, na hora da tarde já estava bem cheio. Eu que lembro que a mãe colocava o pão de Santo Perdão, tia. Não, eu acho que a gente estava a mesma coisa. É? É. E fala. Não, que você pode até pegar o pão, né? Reparte entre familiares, né? E coloca no arroz. Isso. Isso, né? Isso. Para sair. E aí, no ano seguinte, você troca e o pão não embolora nada. Ele fica durinho, mas ele fica firminho. Nossa, é o máximo. E traz fartura, né? Mistérios, né? É o máximo. Coisa, né? Ai, eu arrepio. Do pão Arthur para o pão de Santo Antônio. Do pão de Santo Antônio. Ah, boa. Não é? Que é um pão abençoado. Exatamente. Que legal. Pâmela, porque ela está na igreja de Santo Antônio com o Frei. Pâmela Domingues. Oi, minha querida. Não, ainda não, mas ele vai chegar. Tô sim. Eu tô aqui, ao lado da fila. Essa grande movimentação aqui é para a retirada do pão. E o Frei está, sim, conosco lá no final da fila. E ele vai explicar para a gente o porquê dessa tradição do pão de Santo Antônio. Então, venha cá, Frei Marques. Tudo bom? Muito obrigada por falar conosco. Frei, como que surgiu a tradição dessa distribuição dos pães? Muito bem, querida. Na verdade, Santo Antônio tem um fato que ele, na porta do convento, distribuía pães para quem passava fome. E conta que uma vez ele não tinha muito o que ofertar. Foi lá, roubou do convento dos frades e entregou para os pobres. Quando chegou na hora de comer, ele falou, cadê o pão? Então, ele falou, não, volta lá, dá uma olhadinha de novo. E o pão que tinha levado para os pobres se multiplicou nas mesas. Então, se criou uma grande tradição dos franciscanos atender os famintos. E a gente entende também que quem dá acaba percebendo a esperança e Deus fica pródigo. Vamos um pouquinho aqui para o lado para que você de casa veja. É toda uma central de distribuições. E aqui do lado de fora fica um Frei abençoando também os pães e quem o retira. Esses pães são doados para vocês? Assim como no conto de Santo Antônio, acontece agora. As pessoas vêm pegar um pão pedindo milagre e acaba multiplicando-se o pão. Ao mesmo tempo que vai chegando as pessoas pegarem, também chegam as pessoas querendo ofertar para que esse milagre se multiplique. E além da tradição do pão, muitas pessoas vêm à festa também pela tradição do bolo. Que tradição é essa, Frei? Não é verdade? Outro conto de Santo Antônio. Parece que na época de Santo Antônio, muitas mulheres não conseguiam se casar. Sendo assim, acontece que elas não podiam ter um dó para poder dar-se em casamento em tempos antigos. Santo Antônio ajudava as mulheres empobrecidas que pudessem se casar, ele mesmo arrumando os dotes. E assim traça essa tradição que as pessoas que comerem do bolo, encontrar medalhinha, pode se casar ou ter uma relação mais harmoniosa em casa. E quantas medalhinhas tem em cada bolo? Uma só? Não, aí depende da graça de Santo Antônio. E outro símbolo dessa festa é o lírio. O que ele significa? O lírio é um símbolo cristão. Vários outros santos têm, como por exemplo, São José, Esposo de Maria. Ele simboliza a pureza, a humildade. Santo Antônio foi um homem casto, não se casou, mas também teve o coração casto. Então ele é um símbolo disso. Por isso também que ele traz os meninos, Jesus nos braços, Deus feito criança nessa inocência e amor às pessoas que precisam, os pequenininhos. Essa festa está muito movimentada. E pra onde vai a renda que vocês arrecadam aqui, já que há inúmeras barraquinhas, né? É uma verdadeira quermesse. É verdade. Esse ano a gente tem com esse desejo de poder fazer essa graça dos pães. A gente vai reverter as doações e também valores para os trabalhos sociais do Cefras, a ação social franciscana, que é o trabalho social dos franciscanos, e pra construção do órgão de tubos que se queimou em uma das festas há muito tempo atrás. Então a gente tem esse desejo. Por isso que não é só hoje, não. É hoje, dia 13, mas também aos finais de semana, sábado, domingo, das 17 às 23, porque a gente quer fartar as mesas das pessoas que passam fome e outras necessidades. E durante o final de semana também teremos pães por aqui, ou é só hoje? Ó, o pão de Santo Antônio todas as terças-feiras podem ser, e hoje, modo muito especial. Então, vem terça-feira, tem pão de Santo Antônio. Olha aqui a sacolinha do pão, ó. Ele é distribuído desta forma, gratuitamente. E me conte uma coisa, Frei, as pessoas que vêm até aqui, todas elas estão em busca de um amor ou há outros pedidos também? Olha, há muitas pessoas pedindo emprego, mas além do amor, um bom amor. Algumas relações, os homens não são tão gentios com as mulheres, as famílias têm dificuldades. Existe muito pedido por esse lado, mas também pelos seus filhos e o desejo de criar uma relação harmoniosa na sociedade, sabe? Que as pessoas querem o bem dos outros, isso é muito belo, né? Então, muitas pessoas, vem, Frei, reza pelo meu filho, mas reza pelo vizinho também, que ele está precisando. Essa relação é muito comum aqui. E isso é verdade, porque muitas pessoas vêm, retiram o pão para si e levam também para a família, para o vizinho, para os amigos. É uma comunidade. Exatamente. A fila é grande, você pega duas, três vezes, porque há necessidade de ajudar o próximo. É muito corrente aqui esse desejo entre os fiéis. Muito obrigada. Eu vou dar uma volta agora na fila para a gente conferir histórias, então, do que fez com que as pessoas viessem. Me conte. Muito obrigada. Estamos ao vivo. Me conte por que a senhora veio hoje na festa. É a primeira vez? Não, não. Eu venho todo ano. E a senhora vem para pedir ou para agradecer? Ah, só agradecer. E a senhora já está comendo pãozinho? Comendo pãozinho. A senhora é casada? Não, solteira. Solteira. Nunca casou? Nunca casei. Também não quero mais, não. Não quer mais. Então, come o pãozinho só em sinal de gratidão, né? É. E muitas bênçãos, então. Eu vim só para assistir à missa, comer um lanchinho daqui que é bom, né? A senhora gostou do passeio? Gostei muito. Muito bom. Ó, está aqui o lírio, então, para a senhora, tá bom? Símbolo de purê. Beleza. Muito obrigada. Um beijo. Oi, Rê. Você quer fazer uma pergunta para o Frei? Ele está aqui ao meu lado. Primeiro, eu queria agradecer você, o Frei, dar os parabéns para essa festa linda e queria saber se tem a possibilidade dele fazer uma oração, uma prece para a gente aqui e para todo mundo que está assistindo e que não pode ir. A Regina está pedindo para que você faça uma prece, uma oração para todos nós e para o pessoal que está em casa e não pode vir até a festa. Podemos? Claro. Pedindo que Deus possa escutar a oração desse grande franciscano, Santo Antônio, em prol das famílias. Que Deus abençoe as nossas relações, nos dê capacidade de amar o amor prático, que nutre as nossas relações, fartem as mesas de quem necessitam, mas encandeça o nosso coração com esperança. Santo Antônio, São Francisco, rogai por nós e Deus, fonte toda a bondade, abençoe todos os lares e esse estúdio. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Frei. Que especial, né, Rê? Demais. Muito maravilhoso. Demais, Pô, Melão. Vamos continuar conferindo histórias. Pronto, vim conversar com a senhora. O que que trouxe a senhora a essa festa hoje? Ah, pra mim sempre eu venho, que eu adoro. Aqui é uma festa abençoada, por Deus. A senhora é casada ou solteira? Eu sou solteira, mas não pude casar, porque se eu fosse casar eu ia perder minha aposentadoria. Ia perder como? A metade. Ah. Aí eu não vou perder minha aposentadoria por causa, né, mas convivo com ele há 42 anos. Tá certo. Ah, você convive com ele, mas não casou no papel. Isso. Posso casar no papel, senão eu vou perder minha aposentadoria. Não vale. Entende. A metade, né? Aí eu nunca isso. Então a senhora vem aqui pra abençoar esse amor. É, graças a Deus que eu sou feliz. Muito bem, é isso que importa. Sou feliz, é meu velho, feio, mas é abençoado por Deus. É seu, é da senhora. O mundo inteiro não se põe na mesa, né, não? E pronto. E vale a gente ser bem abençoada. A senhora perdeu o lugar na fila, corre lá. Vamos lá. Ô, Rê, desde a hora que eu cheguei eu tenho ouvido tantas histórias, tantas pessoas animadas. Muitos beijos pro mulheres, pra você, pra todo mundo. Muito gostoso. Vem pra cá, vamos no começo da fila, pra saber o que mais que o pessoal está fazendo por aqui. Posso conversar com a senhora? O que que te trouxe hoje aqui à festa? Eu trouxe aqui, todo ano eu venho aqui. A senhora é casada ou solteira? Eu sou solteira. E está à procura de um amor? Quem não dá? Ah! Mas eu moro onde tem uma outra igreja de Santo Antônio, que é de Lisboa, lá no Tatopé. Mas eu estou acostumada a vir aqui também. E a senhora comprou o bolo de Santo Antônio também? Ainda não. Está sabendo que se encontrar a medalhinha dentro do bolo, é sinal que vai casar? Sim. Se eu encontrar, eu chamo vocês, tá bom? A barraquinha está logo ali. Vou levar o pessoal de casa pra conhecer. Muito obrigada. Vamos tentar chegar perto dessa barraca, que ela também é bastante movimentada. Eles produzem esse bolo aqui. Como o Frei disse, não sabemos o número de medalhinhas que tem dentro do bolo, mas são várias. Há muitas pessoas felizes e sortudas por aqui. A barraquinha fica logo lá na frente. E aí, o restante são barracas tradicionais de arraiá. Então, tem vinho quente, tem quentão, tem candica, tem arroz doce, tem caldo verde, tem um pouco de tudo. E a barraca do bolo, ela fica coladinha à igreja mesmo, Santo Antônio do Pari. É a última barraca aqui deste caminho. Então, estamos fazendo uma caminhada e é bom que vocês já conseguem sentir o clima da festa, né? É super familiar, muita comida boa, muita gente feliz. Ninguém tá com frio por aqui, viu, Rê? Ninguém. Tá todo mundo de bem com a vida. Ó, esta é a barraquinha aqui, ó, do bolo de Santo Antônio. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesse momento, tá tranquila, né? E é aqui que a pessoa compra, então, o bolo. Pode ir levar pra casa, pode ir presentear. Ó, tem um senhor já comprando. Eu vou bem perguntar pra ele. Posso falar com o senhor? Estamos ao vivo no Mulheres? O senhor tá comprando esse bolo pra você ou pra alguém? Pra mim. O senhor é solteiro ou casado? Viúvo. Você é viúvo e o senhor pretende casar novamente? Não. Não? Não. E tá comprando o bolo por quê? Pra mim comer. Ah, mas não é pra casa não, então é só pra comer. Só pra comer. Tá bom, então bom apetite, viu? Não, obrigada. Pronto. Ele só vai comer. Ali tem mais gente. Vamos ver. Tudo bom? Olá. Tudo bom? Estamos ao vivo no Mulheres. A senhora é casada ou solteira? Sou solteira. E por que você tá comprando este bolo de Santo Antônio? Na verdade, eu tô comprando mais bolo que eu já comprei pro resto da família. Ah, vai distribuir pra todo mundo. E a senhora faz isso todos os anos? Todo ano. E a senhora, se encontrar essa medalhinha, vai ficar feliz de arrumar um amor? Ela tá aqui do ano passado. Ah, o ano passado a senhora conseguiu a medalhinha. Posso ver qual é? Pode. Qual que é essa aqui? A Santo Antônio. Ah, aqui, ó. Então essa é a medalhinha que, com sorte, a gente encontra dentro do bolo. E o bolo é gostoso? É maravilhoso. Ah, que bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Boa festa. E é isso. As pessoas vão e vêm aqui, todos comprando bolinho pra levar pra casa, pra família, pros amigos. Tem que falar com ela. Tem que falar com ela? Olá, tudo bom com a senhora? A senhora que faz o bolo? Eu não faço. A gente compra o pandeló. Tá. Mas aí a gente recheia e cobre e põe na caixinha. A senhora que faz tudo isso, então? É um... Nós somos em 10. 10 pessoas. E quantos bolos vocês confeitam? São muitos, né? No ano, nós fizemos 8.400 caixinhas. Uau! E isso tudo é pra ser distribuído hoje, vendido hoje e nos outros dias de festa também? Só hoje. Só hoje? 8.400. Posso ver? Pedaços de bolo. Ai, que lindeza. A senhora abriria pra mim? Tem a... Tem a medalhinha dentro. Só que não é esse daqui. A gente não sabe. Tá. Porque a medalhinha... A gente pôs atrás da etiqueta aqui, né? Por causa que não pode ir no bolo porque pode se engasgar. Ah, isso é bom falar, então, Rê. A medalhinha não é mais colocada dentro do bolo. A medalhinha não está dentro. A senhora consegue abrir pra gente mostrar como é o bolo? A medalhinha agora eles colocam na tampa da caixinha, pra que ninguém corra o risco de engolir. Eu sempre me perguntei sobre isso. Olha aqui o bolo. Que bonito, hein? Qual é o sabor desse bolo? É goiabada e marshmallow. Ele vai quebrar, né? Porque vai grudar. E aqui seria a medalhinha. Não demos sorte. Não deu sorte. Não demos, mas tudo bem. Santo Antônio Casamenteiro não quis deixar você achar a medalhinha. Mas tudo bem, eu vou comer o bolo, isso que importa. Pronto. Vou aproveitar a festa. Pronto. Nada, imagina. Bem, obrigada. Gostosa essa festa, né? Com medalhinha ou sem medalhinha, eu sigo feliz de estar por aqui. Mas você volta com a gente ainda hoje, né, Pã? Volto? Só me chamar. Não, eu perguntei. Você volta ou não? Não volta. Ah, não. Eu acho que eu me despeço agora. Eu não sei. Então, tudo bem. Eu me despeço agora. Então, tá bom. Tchau, Pamela. Boa festa. Um beijo. Tchau. Obrigada.